O Grito da Terra mobiliza 5 mil pequenos agricultores em Porto Alegre. Trabalhadores rurais reivindicam melhoria das condições sociais de trabalho. Defensoria Pública realiza no Centro atendimento de problemas da população. Boa tarde. Os trabalhadores do campo se mobilizam em todo o país com o chamado Grito da Terra. No Rio Grande do Sul, milhares de pequenos agricultores vieram à capital com reivindicações para o Estado e a União. Em Porto Alegre, aproximadamente 5 mil agricultores familiares organizados pelos 352 sindicatos dos trabalhadores rurais participam das ações ao longo do dia. Pela manhã, o grupo se reuniu na sede do INCRA. Quem concorda que a gente tranque, em seguida, o portão e só entra quem ganha a mobilização? Não entra e não entra! É isso! Entre as reivindicações do 20º Grito da Terra está a ampliação do Bolsa Jovem para beneficiar 5 mil jovens trabalhadores rurais e reajuste do valor do benefício para 400 reais mensais. Nós estamos tentando a sucessão rural do meio rural para continuar as propriedades, que o jovem tenha perspectiva e tenha uma renda para continuar as suas propriedades e que permaneça o jovem na produção de alimentos. Também defendem a derrubada do veto presidencial ao projeto de registro e licenciamento de máquinas agrícolas. A gente paga um valor enorme para um trator e depois diz que um trator que custa 80 mil vai ter que pagar 4 mil de imposto e em placar, ter tudo. Nós temos um trator velho lá que não tem mais documento. Como é que nós vamos fazer para tirar documento desse trator? Vai ser difícil. Então, eu acho que já é sofrida a nossa área e ainda vai ficar mais sofrida ainda. Os agricultores querem ainda a distribuição gratuita de protetor solar e a resolução dos conflitos com indígenas do Estado. Há uma solução proposta real pelos governos, é muita conversa e pouca ação. Então, são temas que nós entendemos que são importantes, além da importância de ter mais reforço e recursos para a pesquisa para o meio rural. Parte dos agricultores foi até a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e uma comissão foi recebida. Nós temos que trabalhar na prevenção e nós temos que unir nessa prevenção, se unir nessa prevenção, buscando os direitos que nós temos de ganhar do governo o protetor solar, como todos os outros direitos que a gente está buscando na melhoria da saúde, na melhoria para aquele povo tão binguado que já está no campo, ainda produzindo alimento para que as cidades tenham uma qualidade de vida boa, como todo o povo merece. O governador Tarso Genro recebe à tarde uma comissão de agricultores quando o Executivo Gaúcho deve se pronunciar sobre as reivindicações. A administração estadual já tentou contribuir para pacificar o clima, o conflito de terras entre pequenos produtores rurais e índios, mas a responsabilidade jurídica é da União. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, marcou reunião em Brasília nesta semana com as partes argumentando que o debate da questão será mais produtivo em local neutro no sentido de encaminhar uma solução para o problema que é considerado complexo. E o Plano Safra 2014-2015, lançado pelo governo federal, vai disponibilizar mais de R$ 150 bilhões em créditos para custeio, comercialização e programas de investimento. O valor quase 15% maior em comparação com o ano passado vai alavancar a produção de grãos. A estratégia do governo federal é ampliar a produção visando mais o aumento da produtividade do que a incorporação de novas áreas. A expectativa é manter a tendência de crescimento do setor, apesar dos contratempos climáticos em importantes áreas agrícolas do país. Essas políticas públicas, esse crédito aliado às demais medidas que serão anunciadas no Plano Safra da Agricultura Familiar e no Plano Safra Estadual, poderão continuar essa taxa de crescimento bastante expressiva. Nós temos um planejamento aqui na Secretaria da Agricultura, de num prazo de 10 anos, que é o nosso plano decenal, nós aumentarmos para 45 milhões de toneladas de grãos, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Caso a demanda supere os valores disponibilizados para o Plano Safra, o governo federal garantiu recursos adicionais para o setor. Entre os destaques do plano estão a ampliação da capacidade de armazenagem e o incentivo aos médios produtores e a inovação tecnológica no campo. O limite de financiamento de custeio por produtor também foi ampliado de 1 milhão de reais para 1 milhão e 100 mil reais. Agora o ministro anunciou 156 bilhões de reais com taxas de juros significativamente menores, elas são subsidiadas, o dinheiro para o governo federal custa em torno de 11%, que é a taxa Selic, e as taxas médias que estão sendo praticadas nesse plano do Ministério da Agricultura oscilam de 4% até 6,5%. A campanha de vacinação contra a gripe atingiu a meta de cobertura entre os idosos no Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 1 milhão de pessoas desse grupo já recebeu a dose. A imunização encerra nesta sexta, dia 23. O ex-prefeito de Novo Hamburgo, Jair Foscarini, morreu nesta terça-feira aos 57 anos. Foscarini, que era tesoureiro do PMDB no Rio Grande do Sul, tinha problemas cardíacos e chegou a implantar oito pontes de safena. Ex-deputado estadual, eleito em 1994, ele foi também secretário de Planejamento do município do Vale dos Sinos. Veja a seguir, Rádio FM Cultura amplia a rede no interior do Estado.